Galeguinho das encomendas, Renato, casa do celular, Darlan, casa do celular, pra cima! Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o corpo na mão Não olho de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto diz que ama, depois te esquece de vez Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o corpo na mão Não olho de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto diz que ama, depois te esquece de vez